Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área trazendo para vocês mais um mod e olha que volvão esse, volvão FH 2022, totalmente gratuito para vocês, muitos acessórios é de se perder, então fica comigo aqui no vídeo, após a nossa vinheta a gente fala mais e mostra esse volvão para vocês. Pronto pessoal, esse é um volvão totalmente gratuito pessoal, olha aqui o nome do amigo aqui, Sanax, é da Steam, é lindo, tem muitos e muitos acessórios, você pode configurar do jeito que você quiser, é um espetáculo de caminhão e totalmente gratuito na Steam para vocês, tá? Eu vou deixar outros mods que eu estou usando aqui, estou usando um pack de rodas, estou usando buzinas diferenciadas, olha esse volvão galerinha, lindo né? Olha o painel dele, olha esse painel é lindo demais. Vamos sair com ele aqui em primeirinha, olha só. Pessoal, já vai deixando aquele super like para o tio Claudio, vai fortalecendo, olha esse volvão para jogar aqui no mapa original, fazer os nossos comboios, olha aqui, que top hein? Muito, 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 vou mostrar aí na loja para vocês, tem tanto acessório pessoal, não vai dar para mostrar tudo, mas eu vou passar ali para vocês algumas coisas bem legais, tá? Ó, lindo, 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 lindo. Show de bola né galerinha, top das galáxias, esse volvão aqui totalmente gratuito para você poder jogar no seu Euro Truck Simulator 2, canal Claudio Game Oficial trazendo aqui para vocês. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, ver, funcionária, funcionária de mods, ó, você tem várias opções para você configurar ele, tá? Várias opções, aí vocês vão vendo aqui, ó, várias opções, tá? E muitas dessas opções, alguns itens que você tem nessa, não vai ter naquela, que nem no caso, nessa, nessa configuração aqui, ó, alguns, 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 alguns itens, talvez, você não terá, que nem no caso, algumas opções de chassis, será diferente, entre outros, tá? Mas aí você vai escolher, né pessoal, você vai escolher aquele que você prefere, eu, eu peguei esse daqui, então vou mostrar um resumo para vocês, o que tem de acessórios e opcionais, tá? Aqui eu nem mexi, tá pessoal, eu ia ter que voltar, então aqui, aqui já começa opções de chassis, né? Várias opções de chassis, várias, várias mesmo, aí você vai até, tá vendo que não tem aquela, aquele chassi que a gente viu naquela, é naquela configuração lá, então você vai escolher e vai configurar várias opções de motores, tá pessoal? Várias opções de motores, transmissões, no interior também ele tem as opções aqui, ó, mudando os detalhezinhos do banco, mas depois dá para mudar só o banco também. Tem skins, ele também tem várias skins bacanas, tem essa daqui, tá? Aí você vem aqui, ó, tem as cores bem bacanas e tem várias, 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 várias e várias e várias e várias skins, show! Olá pessoal, nos opcionais, galera, aí é de se perder, olha quanto você poder mexer, poder aí mudar, é, é, dar aqui um caminhãozão, tá? Eu tô usando um pack de rodas, vou deixar para você, viu, se você quiser, tá? Mas ele mesmo já tem, aqui, ó, é, nos pneus, ó, ele tem alguns pneus, tá vendo? Ó, tal, né? E ele tem algumas opções de rodas também, bom? Você pode utilizar, beleza, galera? Exa, show, né? Para mudar a grade, dá para pôr luz, faróis também, tem várias opções de faróis, olha que lindo isso aqui, várias e várias, ó, ó, muito legal mesmo. Tem as barrinhas aqui para você pôr iluminação, você configura ele da forma que você quiser, você pode montar até uma frota de voo, foi porque, como eu disse, um vai ter configurações que o outro não tem, um vai ter chassis, chassis, chassis de um que o outro não tem, então você pode escolher o chassis da forma que você bem entender e montar uma frota, é muito bacana, é muito legal, você pode ir alternando e configurando, então é um tremendo de um caminhão, tá, pessoal? Como eu disse, não vou mostrar tudo aqui, e tem muito acessório, tem bastante coisa, o vídeo vai ficar muito longo para nós pormos tudo que eu coloquei naquele meu, ainda mesmo assim tem coisas que eu acabei passando despercebido, tem tanta coisa, então o nosso intuito mais é trazer o download para você, tá? É claro, se você estiver me assistindo aqui, eu agradeço demais você fortalecer o nosso vídeo aqui com o seu likezão. Agora, o painel é um espetáculo, né? Olha lá, quando apaga, quando a gente liga, lindo! O painel desse caminhão é lindo demais, pessoal, é muito bonito o painel desse caminhão. Olha isso! Calma aí, tio, calma aí! Lindo, 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 né, pessoal? Um espetáculo! Lindo demais, galerinha! Chique! E é claro que nós vamos marcar aquele comboio maruto, maruto, dá para a opção das lanternas, você muda! Chama no pica-pau, que nem fala os amigos, chama no pica-pau! É isso aí, pessoal, vídeozinho curto aí, trazendo esse modzão muito, muito top! Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, inscreva-se aqui no canal do tio Claudio, olha o likezão para nós, inscreva-se aqui com a gente que eu agradeço, acione sempre para você não perder as novidades do mundo do Eurotruck! Um forte abraço, fiquem com Deus, até nossa próxima live ou vídeo! Se diverte com esse mod, que é frisaço para vocês, vistem! Eu fui, meus queridos!